Tem... Bip, 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 bip. As angolas pequenas são 19? 19? É, 19, tá 16 agora. 16 com as 8 maior. Mais 8 maior. Bip, bip, bip. As galinhas são bem altas, não sei por quê. Essa aqui ficou de duas cores, né? O cinza e branco. É. Mas aquela aqui é inteira branca, a senhora não soltou ainda. Não, aquelas lá estão crescinhas, aquelas tem que crescer mais, né? Teve um compadre nosso que trouxe uma remessa e levou embora quanto, bem? Ele levou 13, deixou 13. Gente, eu nunca vi uma zangola linda daquele jeito. Vovô. A nossa é... Oi. Quem faz pra chamar um galinha? Assim, ó. Bip, 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 bip. Aí elas conhecem, ó. É. Eu tava falando pra Melissa. Ontem foi uma coisa mais linda. Eu ia pra Mangueira. Um avô ficou aqui, ó. Angola? É, no meu ombro. Mas dessa novinha ou da mais velha? Não, não. Da mais velha. Da mais velha. Juntou este, né? Pra esse nascer. Que tava nascendo por trás, ó. чazy tchau, cariño, né? Eu tenho certeza…